A psicanálise é uma formação livre que você se especializa no saber do Freud através do tripé. O tripé é da legitimidade para o psicanalista. O tripé é você aprender a teoria dos compêndios do Freud e dos contemporâneos do Freud, você passar pelo processo de análise e você ter pacientes pilotos. E quando você tem o paciente piloto, você tem que ter um terapeuta mais experiente, um psicanalista mais experiente para poder te orientar nas suas demandas. Então é assim que constitui a psicanálise segundo o Freud. Se você quer entender isso, bata na internet e fala sobre análise leiga. Quando o Freud falou que ele não ia fechar a psicanálise no gueto dos médicos nem dos psicólogos. A psicanálise é aberta a qualquer tipo de profissional que tem o desejo, tem a demanda de ajudar os outros. E hoje a gente percebe que o ser humano que sofre, ele faz sofrer. Então essa é uma capacitação que nós temos no Instituto Cássia Rodrigues.